Mateus conseguiu mais de 20 títulos pedalando. Só de campeonato goiano são 6 e tem vários outros em competições nacionais. 10,5 km para ele em cima de uma bike é fichinha. Mas e para quem não tem muito preparo, como criança ou idoso? É um trajeto para toda a população que for passear, participar do passeio não terá dificuldade nenhuma. É um trajeto que não traz dificuldade para pedalar para a família, para a criança, para o pai, para os avós. É um circuito que é bem acessível para todos. No próximo domingo, será esse o caminho que os participantes do Bora de Bike vão fazer. Às 8 e meia da manhã, a saída é no Parque Campininha das Flores. O William lembra que na adolescência era raridade passeios ciclísticos como esse. que a Record TV Goiás promove e que já está na 19ª edição. Antigamente, na minha adolescência, raramente tinha um passeio ciclístico. E eu gostava demais, ficava marcando a data para ter outro. Hoje a Record tem feito constantemente esse passeio e está sendo importante para a família. Ela está participando, adquirindo novos adeptos no dia a dia. E é importante também para a gente mostrar a importância da bicicleta como meio de transporte. As inscrições vão até sábado e podem ser feitas pelo site www.boradebike.com.br. Os primeiros mil inscritos têm direito a um kit como gila, camiseta e garrafinha de água. Ah, e mesmo com o kit, não pode esquecer de outros acessórios. O capacete é muito importante, a luva e o óculos. E não esquecer de levar a garrafinha de hidratação com água para hidratar durante o percurso, que também é muito importante. Depois que nós conhecemos o percurso, vimos que ele é bastante leve, que é preciso também usar equipamentos de segurança como capacete. É preciso entender então o que é preciso fazer para não ter nenhuma lesão depois de subir na bike. Quem vai explicar isso para a gente é o doutor Frederico. Doutor, então, por onde a gente começa, cinco minutinhos de alongamento, por exemplo, são suficientes para evitar essas lesões? É, esse seria o mínimo, né? O ideal é que todo atleta, no caso ciclista, ele possa realizar alongamento da perna, do joelho, da coxa, do seu quadril, da coluna cervical, do ombro, do tronco, para que ele evite as lesões articulares. Então, ele pode evitar a osteoartrite, ele pode evitar tendinites, bursites e hérnia de disco. Se ele não se preparar, ele está sujeito a ter lesões, principalmente o atleta de fim de semana, que não fica na academia durante a semana, tendo um condicionamento muscular adequado. Fazendo isso, a pessoa começa e termina o passeio, né? Totalmente, vamos dizer assim, inteiro. Esse é o ideal. A gente não quer que a pessoa que vá se divertir, que ela venha a ter uma lesão e possa vir a ter que vir no médico, passar por um procedimento cirúrgico ou de reabilitação. Feito tudo isso, bora para o Bora de Bike, que melhora a vida em todos os sentidos. O passeio divulga mais a importância do bicicleta, a importância que traz o esporte, fora a educação que traz para toda a população, cada vez mais pedala, mais educado e fica no trânsito.